Som, 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 som! Mais um vídeo pra vocês e hoje o Capitólice Ilustre dos Banheiristas Se vem logo, Astio. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Gordão e magrão, cara. Esse aqui, ó, esse aqui é o Popstar do Youtube. Rapaziada, pra gente fazer um Gordos contra Magros, né? Eu queria ser igual você, mano. Os dois são de magro. Ah, não, você tá no magro agora. Mudou, porra. Mudou, lembro do magro. Só de bochecho, o Lucaneta é mais pesado que eu. rapaziada o vídeo de hoje é um vídeo incrível como sempre se você for copiar, bota o selinho do Ginga que é cheio de querer copiar o vídeo esses dias a gente fez um vídeo novo e as caras falaram, o boeristas copiou a gente tem um vídeo lá que chama chute eterno aí eles vem copiando chute infinito a gente tem um lá que é eu desafio você aí os caras vão lá, paga o repasso eu duvido mano, o selinho do Ginga, velho tá foda, mano, tá foda se ver aí aí o Lu fala, fala baixo, não grita é, não grita, aí os caras vindo fala baixo é cópia qual é que é dessa fita aí, vai tomar um processo, hein, mano não fala baixo é por causa do Ju caralho aaaah, confessou manda um abraço, manda um abraço pro Juca sou seu fã e o Lu não grita confessou e por causa de quem? eu já não sei, eu já não sei, meu parceiro olha o Caio, velho entra a ira com o cara que mora com ele ô, pô, tem espaço naquela casa lá tarobi andando de triciclo eu acompanho vocês, cara vocês são popstar do youtube, cara eu sou fã de vocês sabe onde eles compraram uma casa? não vou falar tá bom, o desafio é nóis vai ser rebatida ali, ó, no rebatedor 3 no alto, 3 embaixo rasteira gig street vs banheiristas 3 chutes primeiro pro Diego, com a perna esquerda rasteira lá no Vitor Lô, Vitor Lô já colocou olha, mano, olha o Vitor, ele colocou a luva olha o tamanho da luva nele mano, vai começar gig street vs banheiristas lembra que a gente nunca perdeu pro banheiristas eu não lembro de ter perdido pro banheiristas canal fraco, de futebol fraco de resenha é um dos melhores o que você faz com você, mano? olha essa elegância aqui, mano tá 40 graus, você tá de touca, mano o cara é doente, velho eu posso ver com meu look? eu sempre penso no look lá ainda mais vocês me fazem gravar de manhã eu tô zumbi, mas eu ainda que faço meu look vermelho, Jordan, just do it não vai entrar nada disso não você calado ou não? ah, não pariu tá complicado jogou dois era f*** né, quando o goleiro nem se mexe outra coisa que os cara copiou eu falando que o Diego não tinha estilo aí eles ficaram ah, tu linda não tem estilo é, copia mais, caralho copia mais copia mais que aí da outra live eles chamam nós pra gravar e usam isso como desabafo tá ligado? vai, vai, capricha capricha, gordão iiii, que ferrou ai, gordão, rebote tá lá não tinha rebote a gente tem o Lucaneta no canal eu nunca me preocupei, velho vai, caiu, primeiro chute mostra que você é o melhor chutador calma, essa bola sabe muito tem mais tal, velho fala assim, mostra que você é o melhor chutador do YouTube vai, chapéuzinho vermelho vai, chapéuzinho vermelho vai, chapéuzinho vermelho nossa, não é desplicente nada, velho desplicente editor, bota estilo aquele chute lá porque eu acho que vai no ângulo essa já bota a musiquinha errou gordeu vamo vamo perder, cara esquece no nosso canal, esquece mano, aqueci meu joelho, mano tu não sabe que meu joelho é bichado como minha palavra não faz curva, ó o chute dele faz curva mas minha palavra não faz curva tá suave, cara pra mim tá só vamo lá, tô confiante valeu loucanetinho vai lá no gol o Victor pegou toda você é bom no gol? eu sou bom no chute, ele é bom no gol e no chute também que ele tá... ele fez um bom 1x0 pra nós ele é cheio de colocar efeitos é o quê? efeitos eu tô parado aí faz um bagulho pra mim uma energia aqui eu sei que não vai ter um preto de branco não, não vai bota, bota pode ir? tem que ser pifo igual o Caio mas chutou bem terceiro e último chute vamos 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 para o segundo round, segundo desafio agora é só chute no alto de primeira não pode pingar tá? é no alto beleza Caio? pode ser qualquer beleza Vitor vambora rapaziada 1x0 pra gente se a gente ganhar esse já era se eles ganharem esse aí a gente vai para um último é pontos corridos é pontos corridos quer pontos corridos? ah você que manda no canal agora mas posso falar? pontos corridos vai ser pior pra vocês eu tava tentando ajudar pra ter mais conteúdo não, não, não eu quero o difícil tá bom então acabou já deixa o like galera tamo junto se inscreve no canal hein rumo a um milhão o Caio tem um recado pra vocês se vocês não falarem que a gente vai bater um milhão dá o recado mano vai dá o recado agora rumo a um milhão muito legal um milhão num um milhão perfeita mano coloca ele na cabeça do Chaves essa eu gosto foi mal Chaves 2x0 hein gordão agora vai nossa mano parecia que vai mas não vai parece chato mas não é realmente tem muita diferença imagina você tá todo dia usando uma bola diferente ai do nada você entendeu né é verdade nunca pegou base tem que falar isso não todo dia usando uma bola diferente até os jogadores quando vão jogar no campeonato novo treina com uma bola que vai ser o campeonato lá na frente é verdade quando o cara vai jogar libertadores é uma bola paulistão é outra outra marca tem uma bola daquela marca ela sua passa ela aí joga ela aí pro Lu não vai começar chutando com ela não 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 tá com medinho vai te ajudar vai te ajudar tá com medinho vai ajudar bate com essa então vai 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 pode ir aí ó bola daquela marca lá vai lá no caneta e aí você quer? não ou não? tá beleza continua com essa aí fica da esquerda ele taparão sai 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 que é sua taparão que defesa maravilhosa tio eu podia ter dado uma graça ainda fazer a ponte de pé nossa Vitor é o seguinte você tem que fazer os três pra ganhar e salvar seu irmão que foi horroroso né e dois pra empatar e dois pra empatar tá bom e a gente confia em você porque aí você tem um chute de classe né aí vem ele pra cobrança pé direito o Matheuuu o Matheuuu o Matheuuu o Matheuuu ele só tem mais dois chutes pra tentar empatar se ele errar essa já era ganhamos normal fato corriqueiro se inscreve no canal rapaziada é o seguinte os banheiristas tá dando desculpa que a bola blá 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 redonda né a bola é redonda entendeu aí eles vão cada vamos ver o que vai acontecer só pra ver que a bola sobe ele partiu pé direito bateu Júno César deixa o Caio fazer o Vitor chutar o último a bola não tem diferença é o que aconteceu normal ganhamos Rapaziada, se inscreve no canal, deixe seu like, segue nossas redes sociais, arroba Lucaneta10 Lembrando que tu, arroba Vitor Landerlar Arroba, arroba, Diego Firstein, arroba Jiggy Street, mano, uma um milhão se Deus quiser Inscreve lá nos banheiristas, hein? Tem vídeo lá nos banheiristas também, demorou? Valeu, tamo junto, e lá a bola vai ir de acordo com o canal, tá? Vamos ver se lá a gente vai ganhar mesmo com a bola dos caras, vamos ver Nossa, muito demais Valeu Você viu que faz diferença, hein? Sem dúvidas, desculpinha Tamo junto, moleque Se é melhor ou pior Tamo junto, valeu pela participação Tem vídeo lá no canal de vocês também? Oi, tem Tem? Tuxilaca show, nóis É nóis Tuxilaca, né? Tem vídeo lá no canal de vocês também? Tuxilaca, né? Tuxilaca, né? E aí